Olha essa vista! Dia com a sua para a Bahia A gente ia pegar uma praia de manhã Mas aí já estava esse teifinho assim A gente resolveu bem pro... Parrava! Música A gente vai ver o submarino Bolfim Submarino Bolfim Submarino Foi usado na Segunda Guerra mesmo Então a gente vai dar uma olhada, ele está bem ali E diz que demora uma hora, uma hora e meia mais ou menos o tour Então acho que é o tempo mais ou menos que a gente tem Música 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 Estou apertadinha Música Você imagina que sempre é apertado no submarino Mas na hora que você vê eles falam Caraca Você ficar aqui sei lá quantos meses Os caras passaram eram muitos Música 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 Já fizemos e é bem rápido Na verdade Submarino Música Uma hora, uma hora e meia mais exagerou É meia hora, 40 minutos, se for muito devagar Música 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 Saímos de Mililane A gente ficou hospedado lá Três dias Três dias Bem no meio da ilha, então Era quase que 20 minutos e meia hora Para ir para qualquer lugar Para ir para qualquer lugar E agora a gente acabou de chegar em Waikiki Música Música A gente veio para cá com o convite do Alohilane Resort O hotel é bem na frente da praia Eu acho que a gente vai ter E a praia aqui é animal É uma praia muito bonita É bastante turística também Tem bastante lojinhas e restaurantes Vai ficar uma região bem movimentada Estamos chegando aqui Alohilane Música 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 Fazer o check-in Música 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 Estamos procurando o nosso quarto Acho que é para cá 11h22 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 Música 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 Meu, olha essa vista do quarto aí Impressionante Música 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 Uma coisa que a gente pode dizer aqui do Havaí é que se a gente tinha vontade de ir pro Japão a gente matou um pouco de vontade Tem muito japonês aqui Mas só tem japonês aqui, cara Todo lugar Os cardápios, as lojas, até tem coisas escritas em japonês, porque tipo, é todo lugar A gente para um lugar, aí para um ônibus, assim, começa a ver se tem japonês e não para mais E não para mais, porque cabe um monte dentro do ônibus Música 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 Hoje é dia de despedida. Nos despedimos do Aloha Lani Resort, nos despedimos do Havaí, nos despedimos dos Estados Unidos e com essa vista incrível, os nossos dois últimos dias na Havaí não podiam ser melhores. Foi maravilhoso, a gente conseguiu relaxar e agora a gente vai para uma nova etapa da nossa viagem. Vamos para a Austrália! Ai, vamos pra canguru! Aloha e mahalo! Mahalo! Ela está dormindo encostada na minha cama. Vida real! Nossa, é o Bastima! Parece que é uma folha mexendo, mas é a asinha do porcês! Dirigindo perigosamente na mão contrária. Ai, meu Deus, que emoção! Vira para cá agora. Ai, meu Deus! Opa! Vamos ver se vai aparecer canguru, né? Valeu por ter assistido o vídeo e não esquece de deixar um comentário e dar aquele like. E também não esquece de se inscrever no canal porque tem muita coisa legal ainda da viagem que a gente quer mostrar. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!